Sejam muito bem-vindos ao nosso canal NetClick, antes de começarmos a matéria, peço a você aquela força clicando no like, e se você for novo por aqui, não perca tempo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, para receber em primeira mão, todos os nossos vídeos diários e vamos à notícia. De acordo com o portal SBT, recebemos uma notícia muito triste, é que o ator Paulo Gustavo, internado com Covid-19 desde 13 de março, teve que passar a fazer um tratamento por ECMO, técnica de oxigenação por membrana extracorpórea, informou um comunicado enviado por sua assessoria de imprensa na noite desta sexta-feira, 2. Ele estava entubado desde o dia 21 de março, e, após apresentar sinais de melhora na última semana, teve um agravamento no quadro clínico, sendo necessário dar início ao novo tratamento. Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas, informou a equipe médica, que trata de Paulo Gustavo. A ECMO funciona como pulmões e coração artificiais em pacientes, que estão com os órgãos comprometidos, e tem sido utilizado em casos graves de pacientes com Covid-19. Enquanto os respiradores auxiliam em fornecer mais oxigênio para os pacientes, a ECMO serve como um segundo pulmão, para que a pessoa tenha maiores condições clínicas para recuperação. Fica aqui do canal, o nosso pedido de orações ao ator, e que Deus possa restabelecer a sua saúde o quanto antes. Agradecemos a sua visita, e não se esqueça de se inscrever logo abaixo do vídeo em nosso canal. canal, fiquem com Deus.